Música Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o Hernani, bem-vindos ao canal OUULT GAMERS É meus amigos, opa, mas que é isso? Mas rapaz, olha quem tá assistindo a gente, o grande Prata do Enebinha, salve Prata É pessoal, vocês viram quem tá assistindo, é uma câmera exclusiva, pegamos pratinha assistindo a gente nesse sabadão Brincadeira essa parte, vocês tão vendo como pratinha, no fundo ele gosta de Enebinha, ele não é hora de pegar um Xbox também pra comprar Enebinha É que aí ele vai pegar uma hora não tão boa, né galera, que a gente sabe que hoje o que tá valendo mais a pena é a live Tchuchuquinha Galera, antes de a gente começar aqui, como vocês sabem, tem os donuts aqui que o pessoal faz pra ajudar a manter o canal legal e tal Ali em cima a meta, o QR Code já tá aparecendo agora, mas não está E toda vez que você manda uma doação, aí você pode mandar um áudio personalizado Então de quarta em cima, eu tô com esses áudios Hoje a gente tem o do meu amigo Robertão Costa, o grande Beto lá do Rio, vamos ver aqui galera Roberto Costa mandou 15 reais Um abraço meu amigo Quando você vem no Rio tomar um comigo Assistindo uma banda de garagem Fica com Deus Sucesso Ô meu irmão Betão, cara Putz, nem ouro, não faz como dizer se eu tô louco pra conhecer o Rio, cara Da hora Ixi, ainda vem de uma banda de garagem tomando uma É nóis mesmo, cara Beto, meu irmão, muito obrigado Espero que o livro esteja chegando aí pra você Meus amigos, então quem puder fazer um doleite em qualquer valor Ajudar o canal Na quarta-feira eu toco o áudio de vocês, meus amigos, beleza? Então sem mais enrolações aqui Vamos aqui pros preços do Enebinha Lembrando galera, você que tá chegando no canal hoje Dá uma conferida aqui na descrição desse vídeo Que tem o Como Você Comprar na Live Turquia Que hoje é o que mais vale a pena Sai muito mais barato Tem um jogo que eu vou mostrar pra vocês do Maguinho Ele tá acho que 30 reais aqui na Eneba Mas na Live Turquia ele tá 2 reais Cara, ele é um Vampire Survival da Shopee É muito legal e muito baratinho E dá pra fazer 1000G muito, muito rápido, galera Mas vamos conversar aqui que tem uma galera que prefere pegar o Enebinha Então a gente vai que vai Começando aqui, meus amigos, com o Child of Light Ultimate Edition Eu já coloquei o preço errado logo de cara Agora sim, meus amigos 4 reais e 38 centavos É pra começar bem um RPGzinho bem gostosinho Próximo jogo, meus amigos Red Ronin 7 reais e 50 centavos Esse aqui é um jogo de brasileiro bem da hora É na mesma pegada do Frogurai Que eu trouxe esses dias no vídeo pra vocês aí, galera Próximo jogo, meus amigos Remnant from the Ashes A Complete Edition 11 reais e 19 centavos E com 19 a versão Completinha Aê, ó a musa do canal aí, meus amizinhos Ela está de volta Ó, até fiquei sem voz Que é isso, rapaz Próximo jogo, galera The Messenger 11 reais e 36 centavos É um joguinho de ninja muito da hora Está legendário PTBR Cara, ele lembra demais, demais O Ninja Gaiden Da época clássica ali do Nintendinho Mas que com uma pitada de humor Muito boa nos diálogos Eu recomendo demais esse jogo Você que não conhece Bora seguindo aqui, meus amigos Alan Wake Remastered É de 2 reais e 25 centavos Teve vídeo aqui recente no canal Dessa versão remastered Eu fiz o review dele É, peguei Como no Playstation lá Dá pra pegar um tempo de teste Acho que são duas horas Vou gravar um primeiro contato ali Com o Alan Wake 2, né, galera Que eu tinha pegado a versão Ortodoxa do PC Só pra testar a placa de vídeo Ver como que ele estava, né Por causa do lançamento, mais ou menos Mas agora eu vou pegar Pra fazer o primeiro contato, galera Então aguardem, meus amigos Vai chegar, meus amigos Mas é claro que vai jogar o Alan Wake 2 É meio que obrigatório Você conhecer esse aqui primeiro E, cara, envelheceu muito bem Confere o meu review aí Tá bem da hora Nóximo jogo, meus amigos Mario vs. Capcom Infinity, galera 18 reais e 69 centavos Cara, um jogaço de luta Que infelizmente não tem Os membros do X-Men, né Nesse jogo Mas, cara, muito bom Nossa, como eu torcia Pra sair uma versão nova aqui Uma parceria nova da Capcom, né Agora que ela tá lançando Relançando vários jogos ali, né E a boa notícia É que por mais que o Xbox Tenha ficado de fora Parece que a Microsoft Tá trabalhando junto com a Capcom Sabia que eles iam fazer isso Porque, cara, os caras da Da equipe, né Da Microsoft Eles são muito bons nisso aí Fazer essas adaptações É só ver que se A galera que fez ali A retrocompatibilidade O quão deu certo, né Ficou fantástico Então, possivelmente Eles usem essas mesmas pessoas Pra fazer lá A adaptação Então, cara Relaxa que vai chegar em breve Lá aqueles jogos Aquelas coletâneas Muito legais, né Da Marvel vs. Capcom Enquanto não dá, meus amigos Pega esse aqui Que está legendado em PTBR E é muito, muito divertido, galera Próximo jogo, meus amigos Teardown A Deluxe Edition 21,82 reais Galera, esse aqui é aquele joguinho Ele tem um gráfico meio Minecraft Mas, ao invés de você construir as coisas Você vai destruindo Aqui eu fiz um vídeo no canal Advertidíssimo Esse aqui Infelizmente Esse não vem com as DLCs, tá, galera? Os com as DLCs Poxa, está até mais barato, mano É ultimate Eita, galera Então, peraí Vou me redimir aqui Deixa eu ver se vai entrar com o preço Entrou 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 O preço chegou, galera Já começaram a coringar No começo do vídeo Pessoal, vamos seguir aqui, então Mas esse aqui vem com as DLCs Cara, tem uma DLC de corrida aqui Que chegou esses tempos Eu ainda não fiz vídeo É muito, muito, muito legal Cara, vocês precisam jogar Além de ter o jogo em si, né? De distribuição Talvez tenha a DLC ali Que você faz Tipo uma corrida pros carros ali Cara, lembra muito o Wreckfest Que, aliás, ontem Saiu um trailer Vai lançar o Wreckfest 2, galera Eu estou super ansioso Porque tá muito legal, cara Pra quem não sabe O Wreckfest é um sucessor espiritual Do saudoso Description Derby, né? Do Playstation 1 ainda Da época do Play 1, galera Bons tempos Próximo jogo, meus amigos O Might Made, galera R$21,87 Eu errei Falei que tava muito e pouco Mas pra vocês terem uma ideia Na Live BR Ele tá R$15,00 E na Live Chuchuch Ele tá Saiu acho que R$3,00 Eu devo ter pago lá Nem isso, galera Meu, ele é muito legalzinho Mas é um Vampire Survivors Da Shopee, assim Só tem um cenário É jogueirinho rápido ali De você fazer os 1000G É a famosa Garapinha Aí aparece Aí quando eu falo Falar da garapinha Tem que aparecer o Arnaldo D.K. Dançando aqui, né? Credo, Deus me livre Visão do inferno, mano Próximo jogo, pessoal Call of Duty Modern Warfare Remastered R$21,88 Reapareceu aqui do nada, né? Porque tinha sumido completamente esse jogo Galera, esse aqui é bem legal, né? Uma remasterização do Call of Duty Modern Warfare Lembrando que aquela versão antiga, tá? Não é esse mais novo agora Que tem mais novo, entre aspas Dessa trilogia nova que saiu até agora Mas tá bem legal, cara Eu gosto muito da campanha desse aqui Só pega e vai, meu Jogaço A gente não sabe quando vai sair Quando vai entrar, na verdade, né? Os jogos da Activision No catálogo do Xbox Tá uma enrolação desgramada E pior que não tem Aquela Sabe? Aquela transparência Que o Phil Spencer tinha antigamente, né? Antigamente ele vinha e falava tudo Agora ele tá meio Meio fechadão ali Eu acho que o Suatia Cadela lá Também conhecendo como o Suatia Nadella Eu acho que ele deu uma brecada no Phil Isso é muito triste Muito triste Só vamos continuar aqui, meus amigos O Life Quest, galera R$24,25 Um joguinho BR Muito divertido, galera Isso aqui é pra quem gosta de jogo de plataforma Tipo Underboy É, qual mais? Até um Gossip Goblins Dá pra considerar aqui na mesma pegada Cara, esse jogo é muito Mas é muito da hora Cara, vale muito a pena Próximo jogo, meus amigos Graveyard Keeper The Last Journey Edition Chamei de 4k e 38 centavos Eu posso falar, mano Esse jogo é muito Mas ele é muito, galera Delicinha Oh, minha delicinha Volta pra vida minha Aquela mexidinha Só você que tinha Aquela mexidinha Só você que tinha Cara, esse aqui eu não sei Como eu ainda não vi no canal Do meu amigo Jeff Do canal Power Cial Games E a galerinha mais ou menos Esse aqui Ao contrário de outros jogos É jogo de administração E você tem que administrar O cemitério Meus amigos Sim, meus amigos Cara, e é muito legal aqui Cada DLC É tipo uma zoeira Com o nome de alguma série Famosa ou filme, né Então tem o De Volta para o Futuro Tem Stranger Things E você tem que gerenciar Da forma mais engraçada Da forma mais engraçada aqui Um cemitério Cara, é muito bom Você que gosta de ADM Dá uma conferida nesse jogo aqui Ele é muito intuitivo Muito gostosinho de jogar Eu acho que ainda não fiz vídeo Eu não lembro, cara Se eu olhar Só não fiz Eu não vou fazer Próximo jogo, meus amigos Final Fantasy XV A Royal Edition Está com esse errado também Muito bem Galera Agora sim, ó R$ 26,69 Esse aqui Se eu não me engano, galera É o mais completinho Que tem a versão Mas nem a dúvida Me disseram que ela é a Semi Peladinha Parece que tem uma DLC Que vem por fora Eu ainda não peguei Para conferir, galera Porque eu tenho essa versão aqui Até quando Até onde, né No caso, eu joguei Eu fechei o jogo Eu joguei as DLCs Para mim, acho que estava completa Deve ser alguma DLC Para jogar online Porque aí eu não testei mesmo Mas até então Eu acho que é o último Dos Final Fantasy Que a gente teve No Xbox Isso dá sério, né Porque tem aqueles Final Fantasy Stranger Stranger, sei lá o que Esse aí Falaram que é Meio pegada Qual o Souls-like ali Meio hack and slash Sinceramente Eu não tive interesse De pegar, galera Eu acho Que está Na PSN Também Eu vou ver Se eu testo Faço o vídeo Para vocês Aliás, galera Todos os comentários Que eu estou mostrando Aqui Fica no primeiro comentário 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 É ótimo Primeiro comentário Fixado Vocês comprando Por ali Vocês ajudam Aqui Eu brinco Falo o leitinho Das crianças Mas eu não vou Mais falar isso Porque a galera Pensa que eu tenho Filho Vai se comover E tal Não É só para ajudar Aqui nas melhorias Do canal Também E ajudar A pagar as contas Né Meu amigo Sim Meus amigos Porque é para gravar Os vídeos Aqui A gente precisa De energia Nos dois sentidos Tanto alimentar Quanto energia elétrica Próximo jogo Meus amigos The LEGO Games Bundle 30 reais de 44 Centavos Em quatro joguinhos Aqui do LEGO Bem legalzinho Desses aqui Galera Acho que eu joguei O LEGO Movie Que aliás O filme O jogo É muito divertido E o Batman Os outros Eu não joguei Ainda Mas parece bem legal Também Ou outra Você que tem Uma pivetadinha Em casa Já pega quatro joguinhos Por 30 contas Do LEGO Próximo jogo Meus amigos Remnant 2 A Deluxe Edition 31 reais e 13 centavos Normalmente Eu não indico As versões Deluxe Mas a Ultimate Nesse caso Está caríssima R$ 55 E essa aqui Já vai completar Você vem com as DLCs E tal Só que Aliás Desculpa Essa aqui Nem essa E nem a Ultimate Tem no Game Pass A do Game Pass É a peladinha Próximo jogo Meus amigos The Division 2 Warlords of New York É a Ultimate Edition R$ 43,76 Sim meus amigos É a Ultimate Edition Mas eu não sei Se tem todas as DLCs Também Porque eu ainda não peguei Essa versão A minha versão É a peladinha Ai galera Tinha que arrumar Desculpa pra pôr ela Little Lightmares Galera Eu já estou usando aqui O bundle 1 mais 2 R$ 37,38 Eu também tenho a versão Peladinha De ambos galera Cara Esse aqui Pra quem gosta De limbo O que mais Eu tive aquele Do castelzinho Do castel Do castelzinho Oh caramba Peraí Do castelo Eu não vou Não vou Estar falando Diminutivo Eu esqueci o nome Muito bom Acho que é Candleman Acho que era Não lembro o nome Cara Bem legal Mas quem gosta Desse jogo Nesse estilo Mas o limbo Mais o limbo Que é o mais Conhecido Desse estilo Pegue o Little Nightmares Que vocês vão Pirar Cara Que joguinho Divertido E tá Passado 3 esse ano Esperamos Que tudo Corra bem Próximo jogo Meus amigos Middle Earth The Shadow Bundle Galera O conjunto Das sombras Em português Lembrando que ele Vem traduzir Esse jogo Os dois jogos Do Senhor dos Anéis Maravilhosos Acho muito Muito legal 40 reais 57 centavos Eu não lembro Galera Se eles iam Produzir o 3 Eu acho que não Mas aí Tava falando Alguma coisa assim Depois parou de falar Os direitos Ainda continua Com ela Com a EA Ela só perdeu Os direitos Sobre o Star Wars Que agora tá na mão Da Ubi Vamos ver se ela Agiliza um terceiro Desse jogo Porque essa Essa geração Não teve nenhum Esses dois São na época do One Lembrando que roda No Xbox Series Até com melhoria Se eu não me engano Roda 64 Que eu me lembre Tá galera Não revisitei ainda Mas vou revisitá-lo Próximo jogo Meus amigos Dead Cells Madeline of Pain Bundle 41 reais e 76 centavos Lembrando que esse aqui Vem o Dead Cell E todas as nossas expansões Inclusive aquela Do Castlevania Galera Esse jogo é bem legal Pra quem gosta De um joguinho Roguelike É bem difícil Que você vai morrendo E voltando Mas é da hora Dá pra você se divertir bastante Próximo jogo Meus amigos Prayer for the Gods 42 reais e 82 centavos Eu não joguei esse aqui Pra fechar ainda Mas agora que eu tô jogando Shadow of the Colossus No Play 5 Que é a versão remake Dele do Play 4 Cara Que jogo maravilhoso Que aquele jogo Meu Deus Eu fiz um vídeo aqui Visitando Quem tem essa memória Quem tem essa memória afetiva Lembra do Shadow of the Colossus Pega esse aqui Que vocês vão pirar Cara Shadow of the Colossus Puro né O tamanho dos bichão É muito legal Esse aqui também Vale muito a pena Galera Esse aqui tem uns inimigos Também durante o cenário Não é só os Colossus Tá Próximo jogo Meus amigos Assassino Clever Legendary Collection Galera 73 reais 7 centavos Nossa Eu lembro quando esse bundle Aqui custava 20 reais 25 reais Bons tempos né Que a Enebia nos dava Essa graça Felizmente como eu falo Não é culpa do Eneba Tá galera Só comentando rapidinho Pra quem tá chegando agora A Microsoft Ela não permite mais Não está mais vendendo né As chaves Direto para os revendedores Da Turquia e da Argentina Que é onde os caras Não todos Mas boa parte deles Revendiam os jogos Aqui na Eneba Eles compravam direto Da Microsoft 1.15 de cada jogo 500 keys De cada jogo Cada chave 500 chaves E revendiam aqui no Eneba A Microsoft Ou as produtoras Deve ter dado uma Deve ter dado uma Carcada na Microsoft Ela resolveu que ela Não vende mais Pro pessoal Assim como ela Tirou a opção de presente Tanto na Argentina Quanto na Turquia E agora no Brasil Então por isso Que não tá chegando Jogo novo aqui no Eneba Tá galera Então a gente fica Naquela espera Se a Microsoft Vai voltar atrás Cara a decisão dela É tudo maluca Tá ligado Então tipo não dá pra saber O que passa na cabeça Da Microsoft Dos CEOs Mais do Satiana dela Eu imagino E do Phil Spencer Também A Sarah Bond Agora Mas enfim galera Enquanto no melhor O jeito é comprar na Turquia E é que nem eu vim Falando pra vocês Cara Quer montar seu backlog Na Turquia Corre Uma hora A Microsoft Ou as produtoras Vão encher o saco Porque enquanto a Microsoft Não toma ação O que eu tô percebendo Eu que acompanho Semanalmente A Live Turquia Os preços De alguns jogos Estão aumentando Ficando mais caro Que no Brasil Ou seja Eles estão vendo Que tem várias pessoas De outros países Se tornando turcos E indo comprar lá Então os caras Estão aumentando o preço Deixando mais caro Pelo menos Que os preços do Brasil Até onde eu sei Mas tem muito Muito jogo da hora Lá Como vocês Com a vai de quarta-feira Que tal No precinho Hum Delicinha Próximo jogo Meus amigos Na verdade Isso aqui É um bundle Galera Já estamos terminando R$ 74,95 Esse aqui tinha sumido Agora ele voltou Galera Deixa eu só explicar Isso aqui Você gosta do Forza Forza Horizon Forza Motorsport Forza Motorsport Seria o 8 Que é esse reboot Agora E você não tem as DLCs E não quer comprar as DLCs Porque são caríssimas Eu entendo vocês Galera Você comprando esse bundle Aqui E sendo assinante Do Game Pass Ultimate Ou tendo os dois jogos Base Digamos que você é assinante Do Game Pass Ultimate E você quer transformar Os dois jogos Na versão Ultimate deles Você compra esse bundle aqui Coloca na sua conta Que você joga Não precisa ser a primária Não é na conta Que você vai jogar ali Ele automaticamente Ele puxa E transforma os dois jogos Em Ultimate Edition Quer dizer que você pode Cancelar o Game Pass? Não Se você cancelar o Game Pass Você não consegue rodar E você perde o jogo base Porém Meus amigos Quando o jogo estiver Para sair da loja É a mesma coisa Que está acontecendo com o 4 agora Até o anúncio do 4 Que ele ia sair da loja Quem tivesse comprado Qualquer DLC Vai ganhar o jogo base De presente Isso aconteceu no Forza Horizon 2 No Forza Horizon 3 Isso eu venho acompanhando Através dos anos Galera Então provavelmente Vai acontecer com esses dois aqui Mas eles não vão sair da loja agora Vai demorar muito tempo ainda Eu imagino Só que quando eles forem sair Você já tem as DLCs Meus amigos Você não vai gastar mais nada E ainda vai ganhar o jogo base Enquanto não sai Você já vai jogando As versões Ultimate de ambos Pronto Falei E para fechar Meus amigos Old Riders Old Slayer Galera 75 reais e uns centavos Esse aqui também Eu podia usar A semi peladinha Porque esse aqui Não é a versão completa Qual é a diferença Nesse aqui Para a edição completa Então Hernani A edição completa Está os olhos da cara Deixa eu ver Esse aqui Ah não PC Oh É mais barato Então real É mais barato Mas espera aí PC e Xbox Está certo Na Arábia Saudita Eu só corrigi o preço Ah não Gente Então temos a versão Completinha galera Lembrando Você tem que achar Um VPN agora Que vai na Arábia Saudita Tá galera Essa versão aqui Para dar Old Slayer Que eu mostrei para vocês Está um real mais caro Eu até recomendo pegar ela Que você já ativa na Argentina É mais fácil Cara Essa edição completinha Aqui vem com umas armas a mais Só não tem expansão de história Ao contrário É tem expansão de história Que seria o Old Slayer Que vem nesse pacote aqui também Cara Expande bastante a história É muito legal Eu não recomendo comprar DLC aqui Porque acho que deve estar Mais caro aqui na live Só DLC 67 Eu já comprei essa versão aqui Ou você não compra Completinha Se você quiser mais armas Que aliás Também você vai farmando Durante o jogo Você vai pegando Umas armas novas e tal Mas então é isso aí Meus amigos Com esse aqui Eu fecho nossas Promoções de sabadão No Sabaneba Meus amigos Agora eu vejo vocês O pessoal que só tem o Xbox A gente vai se ver na quarta Em promoções Mas a partir de segunda-feira Uma novidade Assim meus amigos Agora que eu expandi Os territórios Aqui no canal Segunda-feira Eu vou fazer os preços Da Playstation Plus Também Tá meus amigos Lembrando que não tem Não vou cobrir o Eneba Nela né Porque tem pouquíssimos Jogos do Playstation Aqui E tem que criar uma conta Em cada país Aí não vai vir traduzido Então eu nem vou Me aventurar a fazer isso aí Porque eu tenho que ser O beta tester Eu não tô a fim Eu não tô a fim de gastar 100 conto num jogo Pra saber que ele não tá Em português E Deus me livre A Sony vai lá E bloqueia Depois do jogo Eu ainda perco o jogo De graça Mas então é isso aí Meus amigos Comentem o jogo Vocês pegaram Pretendem pegar Se vocês tiverem sugestões Pra trazer também Na live tchutchuca Teve até quem que foi Comentou Acho que foi o Jefferson Foi o Jefferson O Heimberg Grande Jeff Tem um jogo bem legal De simulador De simulação Ah Jeff Já fiquei esperto O seu charado Já deu uma dica Acho que é o Airport sim Depois o Jeff Vai colocar aí Nos comentários Cara Na live tchutchuca Ele tá muito barato E é muito legal Você trabalha num aeroporto Só que administrando O aeroporto ali né Fazendo as manutenções Tudo e tal Não é um flight simulator Pode ficar tranquilo Parece bem interessante galera Vou ver se eu pego Pra fazer conteúdo pra vocês Também agradecer Meu amigo Jeff Que deu a dica Meus amigos Então é isso aí Bom sábado pra vocês Um bom final de semana Curtam bastante Joguem bastante Isso aí Se puder Se sobrar graninha Faz um doente Pro papai aqui Tá bom galera Então é isso aí meus amigos Se não for inscrito no canal Ainda se inscreve aí Dá aquela porrada No sininho Deixa o like Pra valorizar o vídeo E o canal Beleza Grande abraço a todos Old Gamers E o canal